O Eric tá aqui e vai explicar tudo pra nós como é que funciona. Eric, tudo bem? Bom dia, tudo jóia. Como é que você tá? Aí o cara fala, mas quem que é o Eric? O Eric fala em nome da VR Turismo, da Vale VR Turismo. É uma empresa de Maringá, faz o seu visto, cuida de toda a passagem. Vê se eu tô esquecendo de alguma coisa. Não, não, é isso mesmo. Aí depois vê o hotel, vê o veículo que você vai utilizar lá no seu destino e atende o mundo inteiro. Porque agora todo mundo tá conectado. Isso mesmo. Primeiramente é uma honra estar aqui com você, Léo, toda a equipe da Band, Bora Maringá. É uma honra estar aqui também representando a Vale, os nossos diretores, Fabiana Reis, Plínio Alves. E é isso aí, vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar de coisa boa. Pra quem tem a graninha, tem vontade de viajar, mas acha tudo muito impossível. Ah, eu tenho que ver negócio de visto e tal. São todos os países que precisam de visto? Não? Não, não, não mesmo. Normalmente os mais comuns e os mais famosos que precisam de visto é os Estados Unidos, Canadá. O Japão não precisa hoje, mas vai precisar isso? Não, não. O Japão precisava, só que agora a partir de setembro não vai precisar mais. Então quem tem uma família, um conhecido e precisa visitar, a partir de setembro não precisa de visto. Tá. E o importante é que a passagem, ela é parcelada, te dá condições, não é? Isso, isso mesmo. A gente tem as opções de passagens nacionais e internacionais que a gente comercializa lá, né? E tem algumas regras, um exemplo, Latam, Gol, Azul, cada uma tem uma forma de parcelamento, mas a gente consegue fazer até no boleto também. Tá, vamos falar do Energy States, vamos falar dos Estados Unidos. Todo mundo fica, bom, eu tenho vontade dos Estados Unidos, eu acompanho filme e tal, eu queria ir lá, mas tem um negócio do visto. Isso. O visto é complicado mesmo? Na verdade, é um pouco, Léo, mas assim, a gente tem uma equipe muito especializada mesmo, com mais de 20 anos de experiência, então... Pra quem tá indo, pra ficar de forma clandestina, é mais complicado. Mas pra quem tem ligação forte com o Brasil, quem é empresário, quem tem como justificar que tá indo a passeio e vai voltar, esse é mais fácil, é isso? Sim, sim, na verdade é muito relativo visto americano, né? A gente já teve casos de empresários ser reprovado visto e casos de alguma pessoa CLT ser aprovado visto. Então a gente faz o acompanhamento completo, faz uma pré-entrevista com a pessoa, pergunta qual cidade que ela deseja conhecer, dá toda a assessoria completa e hoje a gente tem uma taxa de mais de 95% de aprovação dos nossos vistos. Oh, que legal, isso é muito bom. Então uma vez você tem o passaporte, você precisa do visto. Isso. E aí o visto você consegue em São Paulo, no consulado, é isso? Não, não, hoje a gente tem quatro consulados. A gente tem o consulado de Porto Alegre, tem do Rio de Janeiro, tem em São Paulo e tem em Recife também. Aí escolhe. Isso, aí tem. Escolhe onde quer ir atrás do visto. Essas quatro opções que a pessoa pode escolher. Mas é papel de você orientar certinho quem vai atrás. E o visto tem validade de quanto tempo? Dez anos, Léo. Dez anos. Dez anos. Isso, fica tranquilo. Eu estou autorizado para entrar nos Estados Unidos, por exemplo. Europa, precisa? Não, não, Europa não. Europa só o passaporte válido ali, aí a gente monta o roteiro completo, personalizado também. Mas se eu estiver na Europa e for para os Estados Unidos, eu posso? Não, aí precisa do visto. Aí eu estou dando a despertação. Isso. Eu estou arrumando um subterfúgio do negócio. Aí eu vou até Portugal e Portugal eu pego um voo. Isso. Não, não, mas tem bastante gente que vai. E faz isso. Faz, faz isso. Mas a gente presta aquele acompanhamento completo também para a pessoa. No caso do visto, que é mais complicado. Isso. Agora, por exemplo, eu quero ir para o Nordeste. Você viabiliza um grupo de pessoas, quatro, cinco pessoas. Vamos simular. E aí a gente faz o planejamento, paga com antecedência e tal. Sim, sim. Há um negócio que eu tenho vontade de fazer, confesso. O tal do cruzeiro marítimo. Ah, legal. A gente faz também. A gente tem opções saindo aqui do nosso porto de Paranaguá, saindo em Itajaí, saindo em Santos. Tem muita, muita opção boa, Léo. Opções de cinco dias, que é mais curto, uma viagem mais curta. Opções de sete a dez dias. É bem bacana. Hoje o cruzeiro aumentou muito a demanda, muito a demanda mesmo. Tem mais gente. Isso. Porque a gente sabe que o turismo passou por uma crise mundial por conta da pandemia. E agora, vai passando a pandemia, as pessoas tendem a voar novamente, a passear, voltar à sua vida normal. Isso, isso mesmo. Até um ponto interessante, a gente recentemente ganhou o prêmio de melhor agência de Maringá. Tanto no atendimento corporativo, tanto no atendimento lazer. Tá. A Vale VR, ela é mais de 90% corporativa. Ou seja, atende empresas, é isso? Isso, isso. Hoje a gente tem atendimento aqui na nossa cidade, alguns cases de sucesso bacana aqui. Mas para o cidadão, pessoa física. Também. Também. A gente tem esses dois braços lá dentro, né? O atendimento lazer que entra pacote nacional, internacional, visto americano. E tem o atendimento lazer que engloba tudo ali. Passagem aérea, logística de grupos, locação de carro, reserva somente de hotéis. Porque eu chego tranquilo. Vou lá pra João Pessoa. Porque eu fui lá, gostei de João Pessoa e tal. Aí eu chego lá, tá tudo certinho. Sim, sim. Tem um carro à minha disposição. Desço no avião e tal. Tem um carro, pego o carro, vou pro hotel, o hotel tá tudo certinho. Tudo certinho. Não tem estresse, não tem nada. Não, não. Na hora de ir embora, entrega o carro, tá tudo paro, tá tudo legal. O único estresse, a gente costuma falar, né? Que ou do homem, ou da mulher, do casal ali, ou do grupo, enfim. É só escolher o local. Escolhe o local, a gente monta a melhor opção de voo. O destino? Onde você quer ir? Tal. Isso mesmo. A gente já faz, a gente dá algumas recomendações também. Ah, Léo, Eric, quero conhecer Nordeste. Então, a gente fala, ó, Nordeste, os pontos turísticos mais visitados hoje. É Natal, é Maceió, é Aracaju, é Salvador. Ver qual que é o perfil do cliente, se ele é mais explorador, se ele gosta mais de praia, gosta mais de resort, algo inclusive. E monta algo bem, bem personalizado pra eles. Show de bola. Tá, e aí você me deu um negócio aqui, bacana. Eu tô, mostra aqui pra mim. Quem que vai mostrar? Vai fechar aqui, ou o Jefferson ou o Lu? Ô Lu, olha aqui, ó, Fabiana Reis, Plinu Alves, tá tudo autografado. Isso mesmo. Quem que vai mostrar aqui? Qual das duas, das câmeras, pra eu me preparar? Isso, mostra aqui, ó. Eu tô recebendo aqui, ó, lá, lá. Isso mesmo. Voucher. Um voucher. Isso mesmo. Duas diárias, casal, é isso? Isso mesmo, duas diárias casal. A gente selecionou as dedo, a dedo mesmo. A primeira opção aqui, duas diárias casal no Hotel Gondeigá, um dos principais hotéis da cidade, e o outro voucher, uma diária casal no Hotel Metrópole, um dos melhores hotéis também, mais antigo aí, da nossa cidade de Maringá. Quem ganhar vai poder... Pode ir, casal, aproveitar. Casal. Isso, casal. Poxa, chique pra calamba lá, ó. Quarto Vista Catedral. Um é do Metrópole. Isso. Dos nossos amigos, da Patrícia. Isso, isso mesmo. Do Giba. E o Goldengá. O Goldengá, do Cláudio, lá, são nossos parceiros mais de 25 anos aí. São duas diárias. O Cidadão entra no sábado, na sexta. Isso, e sai somente no domingo. Ok. Dá pra aproveitar muito, Léo. Como é que nós vamos fazer o sorteio disso aqui? Vamos fazer semana que vem. Daqui a pouco já tem gente pedindo. Ah, o pessoal vai querer pra já. Daqui a pouco tem... Claro, porque você vai... Ah, mas eu não vou viajar. Mas você vai ficar dois dias aqui, né? Vida de rei. Opa. A patroa, a namorada, vai ficar numa boa. Então, do Hotel Metrópole e do Goldengá. Do Goldengá, isso mesmo. Quarto Vista Catedral. De graça. De graça, de graça. 0800. Com café da manhã, isso mesmo. Por conta nossa aí da Vale VR Turismo. Parabéns. Parabéns pra vocês pela iniciativa. Vale VR vai sortear duas diárias no Golden e duas no Hotel Metrópole. Pra você que acompanha o Bora, tal, tá ligado conosco nas redes sociais, no YouTube. Tá bom? Bracana. Personalizado. Gostei aqui, ó. Bora Maringá. Obrigado mesmo. Obrigado. Ô, Eric, você vai voltar mais vezes aqui. O assunto é muito bom, muito amplo. Sim. Temos muita coisa pra falar. E baseado no que as pessoas têm de dúvida, pode mandar a dúvida aqui, a pergunta. Com certeza. Que a gente faz também. Tem pergunta aí, Jefferson? Se tiver no YouTube, você pode abrir a tela aqui e a gente já pergunta. Porque aqui é em tempo real, né? Tomou ao vivo, a vantagem é essa. E já responde na hora já, né, Léo? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Não tá falando do solar. Vitório Marido, tal, solar, tal. Ó, se tiver alguma pergunta pra fazer. Você que tem vontade de viajar, tem um especialista aqui que vai tirar a sua dúvida. Isso mesmo. Além do presente que ele trouxe pra nós aqui, ó. Aproveita. Fala, ó, eu quero fazer uma viagem pra tal lugar. O que eu tenho que fazer? Qual é o primeiro passo? Tá, a Vale VR fica na Basília do Saltchuk, é isso? Isso mesmo, fica ali na Basília. Do ladinho ali da Associação Comercial. Isso, do ladinho da CIM, a gente tá no ponto ali já faz mais de 12 anos. É, tá no mercado, como eu comentei, mais de 20 anos também. É uma localização bem fácil, entra a Santos Dumont, entra a Neu Alves Martins. E pra achar a Vale VR no Instagram? Isso, ó, é bem fácil. A marqueteira tá ali, ó. Tá ali, tá ali, acompanhando tudo. É arroba Vale VR Turismo. Vale com dois L's? Não, não, vale normal. Vale VR Turismo. Vale VR Turismo. Aí a gente posta bastante promoções também, tem grupo de promoções. Acompanha tudo que tá acontecendo ali. É tudo, tem o nosso contato que cai direto com os nossos assessores lá também. Ô Eric, um abraço pro Plini, pra Fabiana, pra toda a equipe lá. Claro, com certeza vocês vão voltar mais vezes aqui, até pra tirar as dúvidas das pessoas. Sim, sim. E tal, né? Que a primeira vez fica meio assim. Ó, eu quero ir pra tal lugar, eu quero ir pra Gramado. A gente falou muito fora do Brasil. Isso. Mas tem muita opção aqui dentro do Brasil. E aqui perto, isso, Gramado, tem Curitiba com passeio Morretes. Parcela tudo. Parcela tudo, e o legal é que a gente faz no boleto também, tá? Então assim, não tem desculpa, a pessoa quer viajar... Ah, não tem o cartão, eu não gosto do cartão e tal. Não, isso, a gente junta tudo, o aéreo, a hospedagem, o translado, locação de carro, faz um pacote bem bacana e parcela tudo no boleto também. Vai pagando, em suaves prestações. Isso, quando chega lá na data da viagem... Quando vem o dia da viagem, já tá tudo pago já. Tá tudo pago, aí é só aproveitar lá. Legal, bacana, Eric. Obrigado pelos vouchers aqui, tá bom? Léo, agradeço, antes de a gente finalizar, a gente preparou um presente bacana aí. Sério? Queria chamar o nosso diretor, Plínio, pra estar entregando. Ó, além do telespectador, aqui isso. Aê, ô Plínio, chega aqui, meu querido. A gente se conhece há muito tempo, tem essa cara de mau aí, mas é gente boa. É turco, né? Tem um coração enorme, é árabe. Espero que você goste. Isso aí, Léo, é um vinho especial dos nossos amigos lá da Canal Aine. Agradecer o Mauro Ribeiro também. Canal Aine, já vi. Isso, essa garrafa aí só tem 450 rótulos dela. Eu pensei que fosse 450 anos. Não, não, 450 rótulos. Um vinho branco combina muito bem com carnes brancas, bacalhau, peixe. Eu vou chamar todo mundo que tá ligado na gente agora pra tomar comigo. Uma gota pra cada um, mas tá bom também. Obrigado, obrigado, Léo, tá? Obrigado. Obrigada pela oportunidade. Valeu, irmão. Vamos lá, Léo. Muito obrigado. Obrigado. Você vai voltar mais vezes aqui. Com certeza. As pessoas têm curiosidade, as pessoas precisam saber. Perfeito. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Vamos lá, é isso aí. E os vouchers, nós vamos sortear a partir de segunda-feira. Pode, né? Pode. Porque daí a gente tem um prazo aí pra poder trabalhar. Tá bom? E o pessoal do YouTube vai participar, vai estar ligado conosco. Obrigado. Obrigado. Obrigado.